Saudações geográficas a meus queridos alunos de todo o Brasil, vamos para mais um QG Resolve. Observando aqui a questão apresentada, temos elementos da geografia física que poderiam ser utilizados para responder a questão seguinte. Então vamos observar o enunciado, a solubilidade de um gás em um líquido aumenta quando elevamos a pressão do gás sobre o líquido e também quando reduzimos a temperatura do líquido. Então vamos ver as duas condições, a solubilidade necessária aumenta em que situações? Quando elevamos a pressão do gás e quando também reduzimos a temperatura do líquido. Então vamos ver a seguinte questão. Existem algumas espécies de peixes que necessitam para sua sobrevivência de elevada taxa de oxigênio dissolvido na água. Admita quatro lagos, A, B, C e D, com as seguintes características. O lago A, ele apresenta uma altitude H e temperatura T, sendo T maior que 0 grau. O lago B, uma altitude duas vezes A do lago A, com uma temperatura relativamente igual. O lago C, com a mesma altitude do lago A, porém com duas vezes A, temperatura. E o lago D, dado altitude duas vezes H e a temperatura também duas vezes T. Logo, o que é que a questão aí nos solicita? Vamos observar agora. Considerando a altitude altitude como principal fator na situação proposta e sabendo-se que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, os peixes teriam um ambiente favorável, mais favorável à sua sobrevivência em que situação. Então, se o principal fator a ser considerado é a altitude, observa aqui, e a altitude ela é inversamente proporcional à pressão atmosférica, ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão, quanto menor a altitude, maior a pressão. E um dos principais contribuidores para o aumento da solubilidade de um gás na água é o aumento da pressão. Logo, se observarmos novamente as condições do lago, podemos ver que o lago A é o que apresenta a melhor possibilidade, pois a altitude dele é inferior à do lago B e a do lago D, embora seja igual à do lago C. Então, quanto menor a altitude, maior a pressão, maior a condição de solubilidade. E a temperatura do lago A é menor do que a temperatura do lago C. Então, quanto menor a temperatura do líquido, maior seria a solubilidade. Então, logo, temos como alternativa a resposta letra A. O lago A apresentaria as melhores condições de solubilidade. Ficamos por aqui e observamos como a geografia física pode contribuir para a resolução de algumas questões como essa que vimos agora. O QG Resolve fica por aqui. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau!